Esta colisão traseira foi registrada na tarde desta segunda-feira, próximo das 18h, na rodovia PR158, em Chopinzinho, envolvendo um Renault Sandero, placas de Coronel Vivida, e um caminhão Volvo, placas de São José de Inhacora, Rio Grande do Sul. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, no Sandero estavam quatro pessoas. O condutor de 26 anos sofreu ferimentos leves, os passageiros de 25 e 31 anos, ferimentos médios, e uma mulher de 30 anos, ferimentos graves. O condutor relatou que o sol atrapalhou a sua visão e não teve tempo de desviar para evitar a colisão. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU, e foram encaminhadas a hospitais da região.